E aí galera, beleza? Que quem tá falando é o Lucas e hoje eu estou com esse vídeo aqui, casa ou mata? E hoje eu estou com alguns famosos aqui, que eu não sei quem é e hoje eu tô trazendo a Suzano E ela vai participar desse vídeo aqui, não sei se ela vai participar mais, mas desse que ela vai E vamos começar Ah, eu esqueci de falar alguma coisa importante, o canal dela tá na descrição, entre lá e deixa o... Subscreve-me no canal dela, deixa um like, vai ajudar ela muito Vamos começar Vamos começar com dois papelzinhos aqui, dois papelzinhos Deixa eu começar aqui Vamos começar Kate Barrett, seu meu amor, seu meu amor Espera aí, esse De simbive Deixa eu ver Eu mato de simbive e casca que a gente pensa Eu sou meu amor, não sei de graça, não Faustão e Xuxa Eu não sei porque os dois é ruim Então, você tem que matar o Faustão Não, não, não Preciso casar com o Faustão e matar a Xuxa Deixa eu pegar mais Deixa eu pegar mais É, Amar Batista Seu vovô ruim, né? É o que eu ponho é azul Amar Batista, ele se livina Mato o Amar Batista, casca um filho El Acontece Ter com Cíndico Eu não vou a trita A gente vê com o Amar Batista Cíndico Será que você vai ter que ir me Lotsa? Eu já vou ser doni Ele vai ser canIR Esspondado Ó, eu sei que não conseguiu Então eu não mato a gente e caso colher de sangue Bombe esponja E Mato uma Santana e caso bobe esponja Felipe Neto É Felipe Neto E Aline Barra Eu mato Aline Barra Deixa eu ver Deixa eu ver Até papi Não, vai Até papi Júlio Cossil Japa Não, não vou deixar Raul Gil Olha Pastão Raul Gil E quem é mais rico Quem é mais rico Quem? Quem é mais rico Esse aqui é o Raul Gil Eu sei Esse aqui é o Japa Cadê o que você pegou E o que você pegou aí mais rico Você tá falando Nossa, mas quem é mais rico dos dois? É, eu acho que é o Raul Gil Então, que ela fala de massa japa Crédito Crédito E gente, lembrando Se inscreva no meu canal Suzana Farias BR Tá gente Não se esqueça É, vai ter um canal dela Se inscreve no canal dela Subscreve E deixa um like Galera Os papãozinhos aqui acabou Então vamos terminar esse vídeo Vamos terminar Este vídeo E quem gostar do vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like E tchau Bye